Olá, amigos do meu canal no YouTube. Eu sou o professor Demóclis Rocha e neste vídeo apresentarei uma divisão. Quanto é 976 dividido por 40? Se você apoia esta iniciativa, deixe o seu like. Se quiser ficar sabendo dos nossos próximos lançamentos, inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações. Vamos lá! Nesta divisão, 976 é o dividendo, o valor que será dividido em partes iguais. 40 é o divisor, isso significa que realizaremos a divisão em 40 partes iguais. Antes de começar, é bom que a gente conheça a tabuada de multiplicar do divisor, que neste caso é o 40. Ela é muito fácil, porque se você já sabe a tabuada de multiplicar do número 4, para escrever a tabuada de multiplicar do número 40, você vai ver, é muito simples. 0 vezes 40 é 0, porque é nenhuma vez 40. 1 vezes 40, naturalmente, é igual a 40. Como 2 vezes 4 é 8, 2 vezes 40 é 80. Como 3 vezes 4 é 12, 3 vezes 40 é 120. Como 4 vezes 4 é 16, 4 vezes 40 é 160. E assim por diante. Com a tabuada de multiplicar assim do divisor do lado, fica muito fácil realizar a divisão. Acompanhe! Começamos olhando para o primeiro algarismo do dividendo, no caso este 9 aqui. Como 9 é menor do que 40, ainda não dá. Pego mais um algarismo, forma-se aqui 97. Como ele é maior que 40, já dá para começar. E a gente começa fazendo a perguntinha. Qual é o número de 0 a 9, que vezes 40 dá pertinho de 97, sem passar? Veja que 3 vezes 40 é 120 que passa, então o número procurado é o 2. 2 vezes 40 é apenas 80. Escrevo 2 aqui no quociente. 2 vezes 40 é 80, aqui está. Em seguida, eu realizo uma subtração. 97 menos 80 é igual a 17. Se você precisar, verifique. Depois de uma subtração, a gente baixa o algarismo que vem em seguida. No caso, este 6 aí. Formou-se aqui 176. E a gente faz a perguntinha. Qual é o número de 0 a 9, que vezes 40 dá pertinho de 176, sem passar? Veja que 5 vezes 40 é 200 que passa, então o número procurado é o 4. 4 vezes 40 é apenas 160. Então, eu escrevo 4 aqui no quociente. 4 vezes 40 é 160. Eu escrevo bem aqui e realizo uma subtração. Observe que 6 tira 0, fica ainda 6. 7 tira 6, fica 1. 1 tira 1, fica 0. Nem preciso escrever aqui. Em outras palavras, 176 menos 160 é igual a 16. Depois de uma subtração, eu sempre digo que a gente baixa o algarismo que vem em seguida. Professor, mas não temos algarismos visíveis para baixar. O que isso significa? Isso significa que na divisão de 976 por 40, o quociente inteiro é 24 e o resto é 16. Por exemplo, se você quiser dividir 976 livros igualmente entre 40 escolas, cada escola recebe 24 livros e há uma sobra de 16 livros. Se você quiser verificar que a divisão foi realizada corretamente até aqui, você pode multiplicar o divisor e o quociente inteiro, pegar o produto da multiplicação e adicionar a ele o valor do resto. Fazendo isso, você deve obter o dividendo, se tudo tiver sido feito corretamente. Agora, se você quiser continuar com a divisão, não tem problema. Como não temos algarismos visíveis para baixar, a gente coloca a vírgula no quociente e em seguida a gente baixa o zero. Fazendo isso, formou-se aqui 160 e eu faço a perguntinha. Qual é o número de 0 a 9 que vezes 40 dá pertinho de 160 sem passar? Professor, pode dar igual a 160? Pode, só não pode passar. Então, o número procurado, mais uma vez, é o 4. Escrevo 4 bem aqui. 4 vezes 40 é 160. Aqui está. Então, eu realizo uma subtração. Você vai dizer que essa é muito fácil, porque 160 menos 160 é zero. Como não temos algarismos visíveis para baixar, como não sobrou mais nada, acabou. A gente pode dizer que o quociente exato da divisão de 976 por 40 é 24,4. Por exemplo, se você quiser dividir 976 reais igualmente entre 40 pessoas, cada uma recebe 24 reais e quanto, hein? E 40 centavos, porque você pode escrever um zero ao final de um número decimal sem alterar o seu valor. É bom que você saiba que o quociente exato de uma divisão pode ser representado por uma fração. Nesse caso, a gente pode dizer que 976 sobre 40 é igual a 24,4. O zero ao final de um número decimal é opcional. Você pode escrevê-lo ou não. Está na hora de dizer que este vídeo foi feito de coração para te ajudar. Se ele te ajudou, você pode deixar um comentário com uma carinha sorrindo. Eu vou gostar de ver. Se você é fera mesmo e quer continuar praticando, você pode dividir 1.504 por 40. Se você conseguir realizar essa divisão, deixe um comentário com o quociente exato que você encontrar. Eu vou gostar de ver. Você pode conferir o resultado na descrição deste vídeo aqui. Se você for membro deste canal, você vai poder ter acesso a um vídeo exclusivo no qual eu realizo essa divisão detalhadamente. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau! 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 Tchau!